E aí galera, beleza? Eu sou o Cacique e bom galera, hoje trago para vocês mais um vídeo aqui para o nosso canal e atendendo a pedido de um inscrito galera que me pediu para me fazer um Figner Spin de ferro não vai ser possível fazer de ferro porque eu não tenho os equipamentos necessários mas espero que a forma que eu vou fazer atenda aí o seu pedido, beleza? Eu vou usar aqui galera, esse chumbo, certo? Eu vou fazer o Figner Spin de chumbo não vai ser ferro, mas espero que fique a agradar o nosso inscrito aí que pediu para me fazer eu vou usar apenas um rolamento aqui galera, nessa forma aqui de gesso vou usar apenas um rolamento porque eu estive testando com 3, 4 rolamentos galera e ele, como o chumbo ele petrifica muito rápido as brechas entre os rolamentos é muito complicado você despejar o chumbo então eu vou usar apenas um rolamento e quando estiver pronto, você querendo, você pode deixar o seu Spigner da forma que você quiser vamos usar mais ou menos assim galera, vou usar aqui usei essa forma aqui galera, esse Figner Spin quebrado para fazer a forma do nosso Figner Spin e vou usar aqui, esse rolamento do nosso Figner Spin de plástico quebrado galera então, já piquei todo o chumbo galera, já coloquei ele na frigideira para ir aquecendo e eu vou mostrar para vocês aqui, um processo de derretimento do chumbo, beleza? eu vou estar contando os vídeos galera, porque demora muito o Figner Spin, o chumbo derreter, beleza? então galera, a gente está aqui com o nosso chumbo já esquentando e galera, já já ele vai estar no estado líquido vamos aqui esperar mais um pouco e galera, olha aqui, já está no estado líquido vamos ter que colocar bem rápido galera, porque o chumbo ele petrifica muito rápido ele só fica quente, mas ele endurece muito rápido então, tem que despejar bem rápido e não perder tempo galera, porque senão ele endurece rápido demais vamos colocar aqui galera, vocês vão ver aqui, vamos despejar aqui opa, ficou bem legal aqui, mais um pouquinho aqui e boa galera, você vira aqui galera, já está endurecendo aqui já está petrificando e não dá mais para usar galera, não vai ser possível mais usar já coloquei aqui na forma o que tinha de cair aqui galera, já foi cair, já deu certo então, se eu for colocar outra cavada por cima galera, vai ficar solto então não vai preencher por completo vou fazer dessa mesma forma, não ficou como eu esperava galera não ficou por completo a forma mas já pegou aqui uma aparência muito bacana do fitness spinner vamos esperar aqui esfriar galera e já já eu trago para vocês aí o nosso fitness spinner funcionando galera ele vai funcionar de boa, beleza? bom galera, esse aqui é o resultado do nosso fitness spinner ficou bem bacana galera e digo a vocês que é bem pesado galera, bem pesado não foi necessário colocar aí os outros três rolamentos porque ele já é pesado então vou usar aqui essas bases aqui galera do fitness spinner quebrado boa e vamos aqui galera, fazer o nosso teste e boa galera, funciona de boa galera tá muito bacana funciona legal galera, bem legal não ficou como eu esperava galera porque o cacique aqui não tem os equipamentos necessários maçarico e algumas coisas para você deixar o intestado líquido perfeito beleza? mas galera, gostei do resultado ficou bem bacana ele tá um pouco largo galera mas você depois pode dar um desenho a ele pode afinar o chumbo é bem mole você pode cortar ele com um estilete porque ele é mole galera então você pode fazer outro desenho e cortar com um estilete, beleza? mas eu já gostei aqui do nosso resultado missão cumprida espero que o nosso inscrito aí goste do resultado então galera, esse foi mais um vídeo aqui fazendo fitness spinner espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostarem deixa bastante like galera se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos ajudar o cacique aí a bater a meta dos nossos 100 primeiros inscritos falta muito pouco então eu conto com vocês se inscreve aí ajuda o cacique e vem fazer parte da nossa tribo então galera beleza? falou, fui e tchau! 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 Obrigado.